Amigas e amigos ligados no canal a mil por hora, Hulkenback, pois é, o assunto da vez que tá dando o que falar porque logicamente é uma situação que suscita opiniões diferentes para o bem e para o mal do fato de a Haas ter dispensado oficialmente o piloto alemão Mick Schumacher para trazer outro piloto alemão cujo currículo é considerado um dos piores da Fórmula 1 contemporânea porque com 181 GPS disputados, nenhum pódio alcançado na carreira duas melhores voltas e uma pole position, este é o cartel de Nico Hulkenback que tem como melhor resultado um quarto lugar alcançado num dos grandes prêmios da Bélgica quando ele ainda guiava pela Force Índia, alguns anos atrás o Nico é um piloto que chegou à Fórmula 1 em 2010 foi desacreditado em várias oportunidades ganhou as 24 horas de alemão fazendo parte da trinca com Nick Tandy e o Bumber porque Fernando Alonso não guiou para a Porsche Ron Dennis impediu que Fernando Alonso fosse conduzir o carro do construtor alemão naquela oportunidade, isso foi em 2015 e o Hulkenberg volta à Fórmula 1 para mais uma oportunidade e sinceramente tem muita gente que acha que o piloto alemão que completa 36 anos em 2023 não é digno de receber essa oportunidade e aí a gente vai analisar essa escolha de Dini Haas e Gunther Steiner usando a mesma teoria que a Haas se valeu para justificar contratar o Kevin Magnussen em detrimento do Pietro Fittipaldi porque a Haas novamente vai precisar de alguém que dê constância de resultados o Hulkenberg não é um piloto batedor pode não ser o mais brilhante do lote mas está longe de ser um piloto que comete erros em demasia nas provas em que pese o fato de não ser piloto titular há pelo menos duas temporadas esse é um ponto positivo a favor dele como a Haas precisa de estabilidade e talvez ano que vem a concorrência lá do meio para o fim do pelotão seja muito mais acirrada com Alphatauri tentando evoluir com o Nick De Vries que vai para um primeiro ano completo as tomatem com certeza com as cobranças de Fernando Alonso a única dúvida é onde Alfa Romeo e Williams vão andar e a Haas tem que ser pelo menos melhor que essas duas equipes então partindo desse princípio é uma escolha viável porém ela é um tanto quanto incompreensível quanto a gente percebe que a Fórmula 1 está outra vez privilegiando dinheiro e certamente alguma coisa está acontecendo aí de grana para o Ruckerberg ser o piloto titular da Haas em 2023 do que está lento que está brotando aos montes na Fórmula 2 vejam por exemplo da Fórmula 2 só está vindo agora o campeão do ano passado o Oscar Piastri para a McLaren na vaga do Daniel Ricciardo o Nick De Vries já não é também um piloto tão jovem vai fazer 28 anos em 2023 vem respaldado pela sua temporada da Fórmula E que ele foi campeão em 2021 então são os casos de pilotos que vão para as primeiras temporadas completas e que vem de temporadas temporadas já mais de um ano de conquistas é diferente do Felipe Drogovic é diferente do Jack Durra é diferente do Théo Pocher é diferente até do Christian Lundgaard e do Callum Ayla que são talentos que não tiveram mais espaço no automobilismo europeu e foram para os Estados Unidos em busca da glória na Fórmula 1 e talvez muitos outros sigam o mesmo caminho tanto do Ayla quanto do Lundgaard perceber que a Fórmula 1 não é uma alternativa não é uma escolha viável até porque é um clube seleto são apenas 20 pilotos alguns lá estão pela grana mesmo como é o caso do Stroll do Joe apesar de ter talento o Tsunoda tem uma influência na Honda o De Vries é um piloto talentoso mas o Hulkenberg é algo que as pessoas estão discutindo exatamente pelo fato de talvez na opinião da grande maioria o bonde do Hulkenberg já ter passado há muito tempo ele não entrou nesse bonde mas analisando pelo fato da experiência talvez a gente compreenda essa decisão por outro lado se vocês lembram o que eu falei na análise sobre a Haas contratar o Kevin Magnussen eu cantei a pedra que o Mick Schumacher ia entrar na pressão ele ia entrar no jogo de pressão que o Kevin Magnussen imporia diante do seu colega de equipe ok o Schumacher tem um retrospecto melhor ao longo do campeonato em alguns momentos? tem mas bateu muito e com a questão do teto de gastos com tantos problemas que hoje as equipes enfrentam para tentar equilibrar as suas contas quando um piloto bate em demasia e Mazepin já tinha aprovado isso em 2021 e Schumacher fez em larga escala ao longo deste ano de 2022 e a insatisfação do Gunther Steiner era aparente em vários aspectos é óbvio que talvez a Haas não tenha prosseguido com o Schumachinho por essa questão mas o Schumacher não pode ficar de todo triste porque para o futuro se avizinha uma bela possibilidade que é a Mercedes que pode contratá-lo para ser o piloto de testes e desenvolvimento já que o De Vries sai para um lugar de piloto titular da Alfa Tauri e o mercado pode começar a sofrer abalos mesmo com os contratos ainda em vigor algumas coisas podem acontecer futuramente e aí que a gente espera que os pilotos mais veteranos acabem dando lugar a uma juventude que faz com que a média da Fórmula 1 de idade não seja tão alta até fiquei curioso para ver como ficaria a Fórmula 1 com o Huckenberg vindo e não muda muita coisa até porque um dos que vai abandonar a categoria é o Vettel que vai ter 36 anos também em 2023 e que um outro piloto que está saindo é o Latif que tem praticamente a mesma idade do De Vries o Ricardo saindo tem 33 anos veio o Piastri bem mais jovem e a conta aumenta porque você continua tendo pilotos veteranos Alonso que fará 42 anos Hamilton faz 38 então isso faz uma diferença Pérez tem 33 anos Huckenberg 36 como já dito Magnussen 31 e assim vai você tem uma uma leva de pilotos acima dos 30 anos de idade que estará no grid da Fórmula 1 em 2023 e a média vai aumentar muito pouco ela é de 28,1 para o plantel de 20 pilotos titulares em 2022 e vai passar para 28,5 em 2023 exatamente por conta da velhice de alguns pilotos AKA Alonso 42 anos e Hamilton 38 que serão os pilotos mais velhos os mais longevos em idade da Fórmula 1 e o Alonso o piloto com mais GPs disputados em todos os tempos mas logicamente quando a gente analisa o que o Hulkenberg não entregou na Fórmula 1 a gente se questiona fortemente por que que o alemão está voltando a Fórmula 1 tem uma tendência a trazer pilotos que ficam como os chamados móveis e utensílios tem utilidade para pontuar tem utilidade para agregar conhecimento técnico experiência e aqui acolá pescavam pontos nos anos 80 e anos 90 a capacidade de produção de móveis e utensílios da Fórmula 1 foi absurda porque tivemos vários deles ou veteranos pilotos em fim de carreira Almoreto Pierre-Carlo Guinzani André Ad Césares JJ Leto Jonathan Palmer Emanuele Pirro Nicola Larine Johnny Mobidelli quantidade de móveis e utensílios Derek Warwick Ed Sheever que foram pilotos com carreiras longevas a grande maioria deles e não ganharam corridas e o Huckenberg segue a mesma atuada do Heidfeld com a diferença que o Heidfeld foi 13 vezes ao pódio em 183 GPs disputados o Huckenberg vai passar de 200 GPs se terminar a temporada 2023 e por enquanto não tem um único pódio marcado e quem garante que na Haas ele vai conseguir pódios eis a dúvida se realmente esse retorno do Huckenberg é essa lutar para o esporte e aí volta a pergunta você tem talento vindo da Fórmula 2 por que não investir? porque esse regulamento de transição que está no seu segundo ano em relação ao que era o regulamento passado ainda exige pilotos com mais rodagem como os Hypercars vão exigir pilotos veteranos e vocês já devem ter visto que no WEC tem pilotos de 40 anos correndo e muita gente achou não só vai ter jovem não os pilotos com mais de 40 são muito capacitados na própria Fórmula Indy você ainda tem pilotos de 40 anos ou mais muito competitivos mas para a Fórmula 1 a realidade é que você está no meio de uma outra transição para a era de 2026 com carros mais fortes com a hibridização 50-50 em relação aos motores de combustão e serão motores sintéticos combustíveis sintéticos com a vinda da Audi com a vinda da Porsche então a competição vai se acirrar pesquisa desenvolvimento você tem muita coisa nova por vir e aí nisso pilotos experientes trariam uma entrega maior de feedback técnico em relação aos pilotos mais jovens mas talento arrojo velocidade logicamente que não se compara talvez eu acredite que o tempo do Hulkeberg tenha passado e é por isso que eu acho de certa forma incompreensível ele voltar mas analisando friamente o que ele pode entregar para uma equipe que está buscando evoluir depois de ter feito um ano muito ruim em 2021 e um ano bem razoável esse ano logicamente que eu não digo que é a melhor escolha mas você tem outros pilotos no mercado que estariam disponíveis a andar de Fórmula 1 com 35 anos de idade ou com a estrada que o Hulkenberg tem com o currículo que tem tendo ganho 24 horas do Le Mans para poder ter uma entrega detalhe o Hulkenberg pode não ter sido titular mas fez até corrida esse ano pela Aston Martin andou ano passado com a Racing Point ou 2020 não lembro bem qual ano mas ele andou de super sub nos últimos 3 anos desde que as oportunidades faltaram e ele abriu mão de Weck abriu mão de Fórmula Indy e nunca desistiu de ser piloto de Fórmula 1 não é pecado ele não querer desistir o problema é a circunstância que traz o Hulkenberg de volta que divide opiniões as opiniões seguiram sendo divididas e eu quero inclusive que vocês deem a sua opinião no chat sobre a validade da contratação do piloto alemão se vocês acham que a Haas acertou na escolha ou se errou e nisso nessa questão do acerto e do erro é claro que vai ter gente que vai dizer que o Pietro Fittipaldi não vai ter vez aí quanto a isso não é uma decisão minha não é uma decisão do Steiner não é uma decisão minha na verdade é uma decisão do Steiner e do Dini Haas eles é que sabem o que pode ser melhor para a equipe nesse momento é claro que o torcedor brasileiro se frustra é mais um ano ser piloto do país na titularidade da Fórmula 1 o Pietro está ali ligado a essa equipe o Drogovic está lá com a Stone Martin podemos ter em breve Caico Leia podemos ter em breve Enzo Fittipaldi que já está na academia da Red Bull mas isso gente não é garantia de que vai ter piloto brasileiro na Fórmula 1 nem no caso do Drogovic a gente sabe que é uma situação complexa tem patrocínio envolvido tem patrocínio envolvido mas vai ter que ter muita coisa acontecendo a começar pelo Alonso ou passar pelo Stroll abrindo mão de ser piloto da equipe do pai porque a Stone Martin é de propriedade do pai do Leste Stroll então meus amigos e minhas amigas é uma situação de faca de dois gumes total a gente questionar a participação brasileira é válido mas a gente também precisa entender que o momento não é favorável a moeda está desvalorizada e não há pilotos brasileiros correndo como titular há muito tempo o campeonato do Drogovic foi maravilhoso mas não lhe garantiu assim como do Piastro ano passado uma vaga imediata na Fórmula 1 é diferente do que aconteceu ao George Russell e ao Lando Norris que aproveitaram o vácuo e entraram pela Fórmula 1 botando o pé na porta e o Russell já provou que é mais piloto que o Lando Norris mesmo tendo andado com um carro inferior nos primeiros anos dele de Fórmula 1 é um garoto de muito potencial e é um futuro campeão do mundo coisa que o Hulkenberg natural e evidentemente não será mas poderá contribuir para a evolução de uma equipe que busca ter menos prejuízos financeiros do que em 2022 ter um piloto que bata menos e quem sabe essa mudança para a Mercedes não seja saudável para a cabeça do Mick Schumacher a Fórmula 1 ano que vem terá três pilotos estreando em temporadas completas Logan Sargent Oscar Piastri e Nick De Vries e o retorno o Hulkenberg de Nico Hulkenberg durmam com essa gente nos vemos um abraço até a próxima tchau tchau tchau